Música Desde as primeiras horas da manhã o movimento era intenso no posto de atendimento do Sinetran. O prazo para quem vai tirar a carteirinha da meia passagem estudantil pela primeira vez termina nesta sexta-feira. E quem deixou para a última hora não escapou das filas. Já quem tentou fazer o recadastro do benefício só realizado pela internet enfrentou dificuldades. A estudante Yane, de 18 anos, não conseguiu concluir o processo nesta lan house no centro da capital. Segundo ela, o sistema ficou fora do ar hoje pela manhã. Estava fora do ar desde ontem, ninguém conseguiu cadastrar. Estava tentando cadastrar, minha irmã também não estava indo. Aí eu estou tentando ainda aqui. É um direito meu, então eu tenho que cadastrar minha carteirinha para poder ter o passe livre. A falha do sistema foi reconhecida pelo Sinetran e para não prejudicar os estudantes, o segundo endereço eletrônico foi criado e já está funcionando. A gente recebeu algumas ligações e fomos verificar junto à prefeitura o que estava acontecendo. Eles nos informaram que eles estão realmente com problema no site da prefeitura e que já está sendo corrigido. Mas de imediato já nos passaram uma alternativa, um link alternativo. Esse link nós já testamos, ele está acessando o site da prefeitura normal, o site do cadastro. Então por esse link o estudante vai poder fazer o seu recadastro tranquilamente. É o estudantes2.manaus.am.gov.br 2.8080.scr. O recadastro pode ser feito até sábado gratuitamente em uma das 40 lan houses credenciadas. A coordenadora alerta que basta somente o aluno levar anotado a data de nascimento e o número do cartão passa fácil. O recadastramento vai estar disponível nas 40 lan houses que a prefeitura disponibiliza até o dia 31, até sábado. Nessas lan houses não se paga nada, mas a gente orienta que o aluno faça o seu cadastro, que não peça para ninguém fazer. A prefeitura nem o Sinetran disponibiliza funcionários dentro da lan house para fazer esse serviço. É o próprio estudante que tem que fazer. Então para que ele não seja cobrado por um serviço, que é o serviço da pessoa que vai fazer o cadastro, da pessoa da lan house, ele mesmo faça o seu recadastro para que ele não tenha nenhuma cobrança extra. Até o momento foram realizados 10 mil novos cadastros e 111 mil recadastros, de um total de 212 mil alunos. Número considerado ainda baixo se comparado ao mesmo período do ano passado. Por isso, a expectativa é de um grande movimento nesta sexta-feira. A gente espera que amanhã esse número aumente. Em relação ao ano passado mesmo, só no último dia de recadastro foram mais de 22 mil acessos e recadastros pela internet. Então a gente acha, crê que a partir de amanhã esse número vai aumentar realmente desses alunos à procura do seu recadastro. A partir de segunda-feira começa o ano letivo. Então é quando o estudante precisa mais da sua meia passagem, do seu benefício. E se esse estudante deixar de fazer esse recadastro agora, nesse período, ele vai ficar sem esse benefício. Se ele deixar isso para a semana que vem, ele vai ficar pagando a passagem inteira até que ele se regularize. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho